E aí, meu parceiro de vendas, tudo bem? Então, a Dica da Semana é um livro que é muito conhecido no meio do pessoal de vendas, mas por incrível que pareça, a gente roda o ano todo com palestras de norte a sul do país, em várias empresas, eventos abertos, enfim, com vários perfis de pessoas. E a gente pergunta, alguém conhece aqui o Jeffrey Guitlmer, por exemplo, o autor desse livro que eu vou mostrar para vocês? Vi uma pessoa, nenhuma, de 100, 200, 300, 400 pessoas, e elas não respondem porque não conhecem. O Jeffrey Guitlmer hoje é uma das referências mundiais quando se fala em leitura na parte acadêmica de vendas. E ele escreveu um livro que é referência mundial também, que é a Bíblia de Vendas. É um livro que muita gente conhece e, por incrível que pareça, muitos vendedores ainda não conhecem. Por que ele é uma referência? Primeiro, porque o Jeffrey trata de vendas de uma maneira muito simples, ele trata de uma maneira muito direta. Então, você tem um livro que não é um livro fino, é um livro um pouco grande para os padrões de leitura dos vendedores. O pessoal, geralmente, vendedor tem preguiça de ler, mas calma. Fica tranquilo. Isso aqui é um livro do começo ao final, extremamente prático. É muito legal. Por quê? Porque você tem um problema. Ele trata de uma objeção, por exemplo, de um problema. Ah, quando eu vou fazer uma visita, qual a primeira coisa que eu faço, por exemplo, quando encontro cliente? Quer dizer, uma coisa que acontece no seu dia a dia, coisa que acontece no meu. Nós que trabalhamos com venda, nós que visitamos pessoas, nós temos esse problema. O que acontece? Aqui ele já fala logo embaixo, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 dicas diretas. Então, ele não fica enrolando, ele não fica contando história. Ele fala daquele problema, ele fala daquilo que o vendedor passa no dia a dia e logo embaixo ele dá 5, 6, 10 dicas muito práticas. Então, por isso é referência mundial. Se você ainda não leu nenhum livro ou está lendo, acaba de ler esse livro e você trabalha com venda, você é vendedor, leia esse livro. A Bíblia de Vendas não pode faltar na sua leitura. Esse é um dos primeiros livros que uma pessoa que quer se tornar um profissional de vendas tem que ler, tá bom? Jeffrey Gittmer, A Bíblia de Vendas. Essa é a dica minha. Lembre-se muito bem. Se você quer continuar recebendo os vídeos, as informações minhas antes de todas as outras pessoas, já sabe o que fazer, né? Você pode ir aqui do lado, aqui ou aqui do lado. Vai no inscrever-se, se inscreve no meu canal no YouTube que você sempre vai receber antes. Não ligo, essa foi a dica da semana. Boas vendas, vão pra cima e sucesso!